O TV Flaresta segue agora com o goleiro giliado da equipe do River Plate. Ele então foi revelado pela Escolinha do Compare, já teve passagem então também pelo Flaresta, e também pelo Compare vice-campeão no ano de 2012, não é isso? O que você pretende com essa camisa do River? Bem, eu cheguei no River Plate para ajudar a equipe a cumprir um objetivo que o presidente Alcimane colocou, que é a gente subir na primeira divisão e fazer uma grande Copa de Alta 12 aí, em busca do título. A gente vem com a forte equipe, né? José Van Roo investiu forte esse ano. A gente vem para brigar pelo título da 2ª Divisão e da J12. Muito bem, giliado, obrigado! A gente vem sendo River Plate, o campeão mais poderoso da história. O mais grande por as glorias que alumbraram o ayer e que brilham ainda em minha memória. O mais grande segue sendo River Plate, e será mais grande ainda no amanhã. Como é主inha terrasse como o ombro para a vida, para os morrer com amanhã. Às vezes, esse場 com a grandeza'tes da cidade e conhecimento... São recordadas na Angguerça de Santa Anita... São recordados colosco e a verdade conservation da триª. Olha as parfaitas. São recordadas no site... Para os tempos irmos. Nova Ambos. Obrigado.